Oi, oi pessoal do Youtube, tudo bem com vocês? Tô começando mais um vídeo aqui no canal e bom Já são meio dia e eu estou aqui ó Ei, não me mostra Só tá mostrando essa cara só Ai que bom E as duas, a outra Lívia E a Malu E nós estamos indo almoçar Nos três Com a tia Leila Com a tia Leila E eu vou gravar pra vocês, tá bom? Vem cá Estamos aqui na Terminando de almoçar A gente tá terminando de almoçar E depois eu gravo Pessoal, a gente chegou aqui na casa da minha tia Tá, ela vai tocar piano Então, mas pega ela aqui de frente Aqui ó, aqui pega de frente Vai Um, dois, vai Pode começar Aqui é a porta Os quadrinhos Os sapatos A mesinha Pra comer A sala de estar A Olívia Aqui a cozinha A lavanderia Pequenininha E aqui dá no Olha quantas bonecas O banheiro E o quarto dela Olha Pequenininha também E olha a altura É o penúltimo andar Esse aqui é o último andar O próximo é a cobertura No 21 Gente, a Olívia vai embora Realmente Ela vai agora, né Olívia Com a dinda dela Vocês vão ficar sozinhas Uhum Vocês vão ficar sozinhas com elas duas Eu não vou tá aí Ai, que chato Mas eu vou gravar as coisas no celular Pra depois mandar pra Clara Pra ela mandar pro canal dela Você grava de verdade, por favor? Grava de verdade Tá bom A gente vai sentir saudoso Grava praia Até julho, Olívia Que julho? Ué, julho Vai deixar isso Não Até o seu aniversário Até o aniversário da Clara, Olívia É, você grava um vlog do seu aniversário, tá? Tá Tá, vou gravar um vlog do seu aniversário Tchau 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 A gente veio aqui no shopping e a gente está no Playland. E a gente vai ver quanto que dá o nosso chico. Pra dar cuidado, pra contar. Sim, a gente pegou, tá bom? Quase dormindo, esqueci de me despedir de vocês. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. E curta, dê um like, comente e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vlog. Tchau.